Esquece o que dizem os anúncios de TV O que mamãe falava sobre você quando crescer Esquece essa mentira, esquece essa loucura Acreditar na sua idade que o mundo ainda tem cura De viver a vida à toa, mas manter um ideal Somente irá ao banheiro durante o comercial De viver a vida à toa, mas manter um ideal Somente irá ao banheiro durante o comercial E alcançar o sucesso, ser um rockstar Com ordem e progresso e comer caviar Ser jovem e bonito, rebelde e bem dotado Acreditar que é possível ser um louco comportado De viver a vida à toa, mas manter um ideal Somente irá ao banheiro durante o comercial De viver a vida à toa, mas manter um ideal Somente irá ao banheiro durante o comercial De viver a vida à toa, mas manter um ideal Se o mundo te angustia é tão fácil resolver Acreditar no que dizem e não crê no que tu vê Esquece esse delírio, esquece essa prisão Morrer a vida inteira pra escapar da multidão De viver a vida à toa, mas manter um ideal Somente irá ao banheiro durante o comercial De viver a vida à toa, mas manter um ideal Somente irá ao banheiro durante o comercial